LADOTE VITA Bom dia, urso Hora de pescar Ah, você já acordou? Eu vim aqui pra gente tomar café da manhã Almoço dos peixes Se quer pescar algum peixe, primeiro alimente a criança Eu quero alguma coisa doce Não é culpa minha que o meu estômago adora um docinho Fim da pescaria Cubos de açúcar É, tô louca por doces e eu vou comer todos eles Hum, isso? É, vou ter que fazer tudo sozinho mesmo É, o melhor sabor É o do doce Volte para casa Perfeito Perfeito Eba Ua, Su Olha todos os pirulites que eu fiz para adoçar minha vida Eu acho que eu quebrei meu dentinho Se começa assim um dia com besteira Sabe, não ia ser mais choradeira Nascer com um bom doce Sempre que eu vejo um carrinho de sorvete Corro, como assim a minha vida A voz e dele Isso é bom Eu quero tudo E falam sempre que os dentes vão quebrar Mas não adianta que a dor não vai parar Meus dentes não vão quebrar Não, isso é mentira Não, isso é mentira Sempre tô comendo bala e um pirulito Mas meus dentes estão mal Eu não sei se grito Toco neve Eu vou chorar Eu quero ver meu dente Preciso de um dentista Pois para nós é só Seja realista Mas quando eu vou poder sorrir Será que eu não vou nem experimentar Aquela torta de maço Para me alegrar Talvez nunca mais Diga, diga por quê Olha, é hora da verdade Tô mais dura das verdades Sempre cuida dos seus dentes Sempre cuida dos seus dentes Aqui vai um conselho Olha, sempre cuida dos seus dentes Para ficar fortes e rilhantes Aqui vai o meu conselho Ah, usa escova de dentes Ei, vem aqui tomar café de novo Essa vida é doce Não é nada fácil Receita para o desastre Como ganhar Exemplo 22 Branco é primeiro e está ganhando Resposta 222 Resposta 222 Faz muito tempo que eu não jogo uma partida de damas Perfilimi Beleza Plus Meus Minha Ops. Ei, goleiro, tem que ser ligeiro. Onde você está? É o goleiro. O goleiro, tem que ser ligeiro. Fiz outro gol! Três a zero para a marcha! Um gol! Gol! Três a zero para a marcha! Urso! O jogo acabou! Estou com fome! Uh, o que é isso? Mingau? Eca! Não, 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 não! Vou fazer um prato melhor com aveia! Aham! 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 Uau! Agora sim está pronto! Tchau, 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 tchau. 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 Ninguém está aqui Onde estão todos? Para onde foi todo mundo? Ah, tchau! Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, no. Tenho que ir para casa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. O que é isso? O que é isso? Essa massa precisa ser amassada Mas eu sei qual é a palavra mágica Me dá Pronto! Olha! Pronto! 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 Eeeeh! Oh? Eeeeh! Eeeeh! Ah, agora sim! É bem grande essa comida! É pra já! Pronto! Eu também, eu, eu! Ei, urso! Onde está o meu lindo bebê? Onde está o meu lindo bebê? Onde está o meu lindo bebê? O milagre do crescimento Cenouras e pepinos Tomates Tulipa Real Fan Fan Onde está o meu lindo bebê? Onde está o meu lindo bebê? Vou alimentar o bebê! Vou alimentar o bebê! Vou alimentar o bebê! Pra ele crescer e ficar grande Ah, meu bebezinho lindo! O barrigão do meu bebê já está cheio! Será que o meu bebezinho cresceu um pouquinho? Então vamos checar isso agora mesmo! Urso! Vamos ver se ele cresceu! Urso! 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 Cadê você quando eu preciso, hein? Urso! Urso! Quero saber se ele já cresceu! Quero saber se ele já cresceu! Ele cresceu! Ele cresceu! Ele cresceu! Urso! Temos que ver se eu cresci também! Quer dizer que eu não cresci nadinha? Hum... Ah! Ah... Essa é a poção... do crescimento! Alguém me ajuda! Urso! Eu cresci um pouquinho demais! Por acidente! Sou malvado! Não gosto de você! Vamos! Para fora daqui! E eu aqui! Preciso de ajuda também! Tchau! 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 Como ficaram grandes assim? O que está acontecendo? Que coisa, não gosto de ser grande. Então, voltei ao normal? Então, vamos lá dentro checar. O que está acontecendo? Eba! Que bom ser pequena de novo. Deixa eu ver... Onde estão escondidos os desenhos animados? Eu acho que eu vou começar uma investigação. Um e dois e três e quatro. Vou desenhar procurado. Microfone apertar. Macho e urso, vamos lá. E o socorro é muito fácil. E agora, você tenta!